Obrigado. Sabe, Carlinhos, aqui, talvez a principal diferença que eu tenha vivido aqui nos Estados Unidos, na comparação com a nossa realidade do Brasil, né, eu já tinha vindo pra cá outras vezes e tal, mas passear uma coisa, viver a outra completamente diferente, né. A principal diferença aqui em Nova York, pelo menos, em outras partes do país talvez não seja tanto assim, mas é a história da season, né, o que é a season? A season é aquela temporada de verão, inverno, primavera e tal, né, aqui em Nova York, por exemplo, durante o inverno, você consegue fazer poucas coisas ao ar livre, né, tem muita gente que passa frio quando vem passear aqui e tal. Então, por exemplo, você quer fechar, Carlinhos, um plano de natação? Em vez de você fechar um plano anual de natação, ou sei lá, três meses, como acontece no Brasil, você fecha um plano por season, né, então por verão, por inverno, por primavera, né, completamente diferente da nossa lógica, digamos assim. Um plano de natação, mas serve pra qualquer outra atividade que você queira, evidentemente é o ar livre mais complicado no inverno. Pois bem, nesse final de semana terminou o inverno oficialmente, começou a primavera, né, e o que que isso muda, além da troca da season, da temporada, né, muda completamente a cara da cidade. Então, aquelas árvores todas que estão sem nenhuma folha sequer, já começam a ficar agora com folhas. algumas já começam a ficar com flores na primavera que começou. É uma mudança radical. No Brasil, você não consegue ver tanto isso ali, consegue de um lugar pra outro, mas enfim, como o tempo não muda tanto, tão extremo assim, temperatura negativa pra temperatura lá em cima, aqui isso fica muito claro, isso fica muito transparente. Então, o tempo aqui é algo realmente que faz a diferença. E o tempo na vida de todo mundo, na vida de uma circunstância, né, pode trazer esse tipo de situação, sim, ou seja, uma árvore ali que tá sem folha nenhuma, completamente pelada, né, do dia pra noite ali aparecem folhas, aparecem flores, né, e isso já começou aqui nos Estados Unidos. E por que eu tô aqui em Nova York, pelo menos, né, e por que eu tô falando disso aqui na abertura do nosso Band News Station? Porque, nessa semana, se completa um mês da guerra, a ofensiva militar russa na Ucrânia, e um mês depois, né, a gente observa que as coisas só pioraram, né, você observa o número de mortos e civis, as Nações Unidas dando o número de 902 civis mortos, esse número, evidentemente, é muito maior, é apenas um número oficial, você tem o número de 10 milhões de pessoas que deixaram suas casas, 3 milhões e meio de refugiados, 6 milhões e meio que se deslocaram ali de uma casa pra outra, ou seja, um mês depois do início dessa guerra, que poderia ter, sim, sido resolvida antes de começar, poderia ter sido resolvida nas várias reuniões que se deram depois do início, depois que começou a ofensiva militar russa, mas, na prática, nada disso aconteceu, e a perspectiva continua, infelizmente, sendo complicada. E você tem uma outra guerra no Brasil, que é uma guerra que não tem tiro, que não tem míssil, que não tem explosão, mas que tem uma tragédia se repetindo. Se nesta semana se completa um mês da ofensiva militar russa na Ucrânia, hoje completam-se 34 dias, 34 dias do início daquela tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, quando 233 pessoas morreram ali na região de Petrópolis. 233 pessoas. A gente está falando de uma guerra que tem 902 civis mortos. Está falando de uma circunstância numa cidade pequena, na comparação com a Ucrânia, por exemplo, mas, enfim, uma cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, chamada Petrópolis, linda, imperial, tal, que há anos vive-se nessa. E 34 dias depois da tragédia, quando 233 pessoas morreram, 233 pessoas morreram, o que acontece? Um novo deslizamento, um novo espaço ali que vai sendo levado pela água e mais cinco mortos. Então, o que se aprendeu nesses 34 dias? O que mudou? O que a gente viu diferente nesses 34 dias? Numa cidade em que o prefeito gastou mais com a luzinha de Natal, com aqueles enfeites de Natal, do que com a contenção para evitar deslizamento. Numa cidade em que há anos a situação se repete, passa mês, passa ano, e nada acontece. Então, assim, você tem perspectivas para você ver, né? Você tem a temporada que está chegando agora com a primavera, onde está ali a árvore, que de uma hora para outra está completamente sem nenhuma folha, ganha folhas, ganha flores, fica uma maravilha. Você tem uma realidade de uma guerra que 30 dias agora nessa semana a situação só piorou, com prédios destruídos, com gente morta, com invasão, com uma dificuldade para se encontrar um caminho diplomático, para pôr fim a tudo isso. E você tem uma realidade brasileira, onde em 34 dias absolutamente nada foi feito. A única coisa que isso foi feito foi esquecer da tragédia de 34 dias atrás, quando 233 pessoas morreram. E essa história já ficou ali para baixo do tapete, como se a mudança não viesse, e aparentemente nunca virá. A mudança só vem quando tem interesse. E nesse caso, infelizmente, não há interesse nenhum para se mudar esse cenário e novas tragédias, como o de agora, com mais cinco mortes, só vão aumentar esse triste número.